A 11ª edição da Feira do Livro de São Luís será realizada entre os dias 10 e 19 de novembro. A Praia Grande é o local escolhido para a realização da Félix, que nesse ano vai ter como patrona Maria Firmina dos Reis, escritora maranhense romancista que completa esse ano 100 anos de falecimento. Foi uma grande militante e também a primeira escritora romancista do nosso estado. Então há nada mais justo do que num momento em que a sociedade brasileira vive tantos contrastes, nós homenagearmos uma mulher que tem um histórico de luta e resistência. A Félix movimenta o Centro Histórico de São Luís nos 10 dias de funcionamento. 32 estandes vão ser montados e a intenção é atrair cada vez mais leitores e melhorar as oportunidades de negócios para os expositores. No ano passado, a Félix movimentou mais de um milhão e meio de reais em vendas de livros. E a expectativa é superar essa marca na feira desse ano. A nossa expectativa é de ampliar muito mais a comercialização de livros, além de todas as outras atividades que nós vamos ter, de participação do público, várias atividades culturais, atividades para as crianças, o tradicional espaço de contação de história, o espaço infantil. E os nossos parceiros que participam ativamente e atraem também muito público. Então a nossa expectativa é de ampliar bastante a comercialização de livros, que é muito importante para a cidade, é muito importante também para aquilo que nós propomos, que é trazer a sociedade maranhense, a sociedade ludovicense, os jovens e crianças principalmente para o mundo do conhecimento. E a principal referência do mundo do conhecimento é o livro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto